Vamos falar sobre sentimento, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre pessoas próximas de outras pessoas. E isso, seja de qualquer forma, principalmente nas relações. Adianta eu te amar e você não me amar? Ou vice-versa, você é super apaixonada por mim, mas eu não tenho o mesmo sentimento por você. Adianta, gente, tem muita gente investindo toda a sua energia numa relação que não existe. Por quê? Porque do outro lado existe uma pessoa que não sente o mesmo que você sente. É tipo você passar e ver um sapato assim, que é a coisa mais linda do mundo, numa vitrine. Você, ah, eu quero esse sapato, eu quero esse sapato, sapato lindo, é o sapato que eu sempre sonhei. E você entra lá e pede, por favor, me traz aí um número 36. A pessoa fala, não, eu só tenho o número 34, eu não tenho 36. E você fala, não, então eu quero. O sapato não cabe no seu pé, ele não encaixa com você. Se você insistir em colocar, vai machucar, vai ferir seu pé, vai fazer calo, vai sangrar, vai doer. É a mesma coisa de sentimentos e de relações com pessoas. Não adianta eu insistir demais se a outra pessoa do outro lado não pensa como eu, não sente como eu e não quer o que eu quero. Ponto. Simples assim. E às vezes não é culpa da outra pessoa. Aconteceu já com você? Você se apaixonar por uma pessoa, querer o melhor para aquela pessoa, querer fazer o bem, querer cuidar. Mas do outro lado tem uma pessoa que não quer receber, pode inclusive já ter acontecido com você. Para para pensar na sua vida e fala assim, é mesmo. Teve uma época, sei lá, na época de escola ou no trabalho ou em algum momento da sua vida que alguém se apaixonou por você e todo mundo chegava para você e dizia, poxa, mas essa pessoa é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal. Dá certo com você. Tudo bem, ela era uma pessoa boa, legal, mas você não sentia nada por ela. Você fica à força com alguém, sentimento nenhum à força serve. É igual sapato apertado, é igual roupa apertada. Vai doer. Onde não te cabe, saia. Aí tem gente que está o tempo todo pegando toda a energia que tem, pegando toda a sua força e depositando numa coisa que não tem futuro. Por quê? Porque do outro lado tem uma pessoa que não sente a mesma coisa que você. Do outro lado tem uma pessoa que não quer a mesma coisa que você quer. E tudo bem. Não adianta a gente forçar. Você está entendendo? E às vezes você pega uma pessoa, quando você ama demais e a pessoa não te ama muito, mas aí tem gente que é muito oportunista e age de má fé. Fala, opa, 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 essa pessoa é doida por mim, então posso fazer com ela o que eu quiser. É daí que vem as pessoas que usam as outras pessoas. Deixa você, entre aspas, guardada ou guardado no lugar e só usa quando tem vontade. Sai para uma balada, sai com os amigos, vai beber, vai tomar, vai investir em outras mulheres. Se não deu certo com ninguém na madrugada, ei, está aí? Queria te ver. Ou seja, só sobrou você. Será que é isso que você quer para a sua vida? De forma direta, gente. Eu só posso depositar toda a minha energia, toda a minha força em quem também está depositando energia e força para mim. Eu só posso lutar por quem me quer. Eu não posso forçar ninguém a ter um sentimento que a pessoa não tem. Não é porque eu te amo que você é obrigado a me amar. Não é porque eu quero o melhor da sua vida, eu quero tratar, eu quero cuidar, eu quero ter você perto de mim, que você é obrigado a me aceitar. Não! Eu só vou aceitar na minha vida alguma pessoa que eu sinta, que eu tenha sentimento, que eu queira, que eu goste. Você também. E tudo bem. Está entendendo? Tudo bem, nada de errado se você não sente a mesma coisa pela pessoa, não é culpa sua. Só acho uma tremenda sacanagem quando você não sente a mesma coisa por uma pessoa, quando você sabe que essa pessoa é super afim de você, super apaixonada, e você cria nessas pessoas expectativas. Eu acho isso um absurdo. Cara, não quer? Não brinca com o sentimento dos outros, não. Chega e diz a verdade. Poxa, olha, você é até bom, eu gosto de ficar com você de vez em quando, mas eu não quero nada sério. Se a pessoa quiser ficar com você de vez em quando, tudo bem, massa. Pelo menos você avisou, você foi honesto com a pessoa. O ruim é quando você joga para a pessoa um sentimento que não existe, uma expectativa de uma coisa que não vai acontecer, a outra pessoa já está tocada, sabe, mergulha de cabeça e você só aqui, pontuando, deixando a pessoa distante e usando essa pessoa. Não é legal. Então, para para pensar. Onde é que você está depositando sua energia? Onde é que você está investindo? Onde é que você está querendo se meter? Se essa pessoa se abre para você e ela quer a mesma coisa. Se não, é melhor cortar logo no comecinho. Porque depois você vai sofrer. Quando a raiz estiver bem profunda, é muito mais complicado. Tá certo? Pense nisso, tá bom? Tchau. 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 Tchau.